Oi, galera! Eu sou a Lari Freitas e tá começando mais um vídeo no canal! E no vídeo de hoje eu tô aqui pra mostrar a minha rotina de estudos pra vocês, um study vlog. Vocês estão pedindo pra caramba lá no meu Instagram, que é arroba larifeitas.oficial. Se você ainda não segue, tá perdendo tempo, já corre pra me seguir. Pausa aí o vídeo, pausa, porque se você falar assim, vou seguir depois, você vai esquecer. Então já segue agora. Vamos esperar, Spike e Willys irem lá no meu Insta seguir. Enfim, continuando. Vocês estavam pedindo muito pra eu fazer um study vlog, vim aqui fazer pra vocês. Eu demorei por quê? Tem motivo, gente, tem motivo. É porque eu não tava tendo tempo de fazer study vlog, porque eu não tava estudando em casa, só na escola. E não tava dando pra gravar. Mas eu estou de férias, uhul! Na verdade, não férias ainda, porque eu ainda tô em semana de provas. Mas assim, tô em casa, então vou conseguir gravar melhor pra vocês. Antes da gente começar esse vídeo, já se inscreve logo aqui no canal, se você ainda não é inscrito. Pra não perder tempo, porque com a gente é assim, ó, praticidade. Vou até apoiar vocês aqui, que meu braço já está cansando. É praticidade, eu tenho que correr pra seguir no Insta, correr pra se inscrever, correr pra deixar muito like e ativar o sininho da notificação. E agora vamos começar. São agora 2h45, o study vlog tá começando a esse horário, porque eu tô de férias, eu não vou ficar acordando cedo pra estudar de manhã, não. Já basta os dias de aula, entendeu? E antes de eu começar em si, estudar, eu tenho que passar algumas dicas pra vocês, explicar como que eu faço, como que é a minha rotina. Porque eu sei que vocês vão querer saber tudo, porque vocês são... Não fofoqueiros, vocês só gostam de ficar sabendo das informações, assim como eu. Bom, mas hoje é uma terça-feira, eu tenho um curso de inglês, então antes de eu começar a estudar em si, eu tenho que ir pra aula do curso. Daqui a pouquinho, 3 horas. E aí quando acabar o curso, que eu vou começar... Na verdade, hoje eu não vou estudar, estudar, eu vou fazer prova. Como eu falei, tô em semana de prova, né? Hoje é química e artes. Muita luta, porque química eu sou, olha, uma tristeza. Mas a gente vai dar um jeito, né? E artes a gente se vira, mas aí eu ainda até que consigo. Mas meu quarto tá um pouco bagunçado, as coisas aqui em cima. Porque eu tenho mesinha de estudo, gente. Tipo, a mesinha de estudo é aqui, na cabeceira da cama. Vou mostrar pra vocês. Olha que legal, abre aqui, suave. Mas, sei lá, eu não gosto de ficar sentada aqui. Aí eu estudo na penteadeira. Legal, né? Isso aqui foi da prova de ontem, que já saiu o gabarito. Inclusive, eu tirei 10 de matemática, eu fiquei muito feliz. Mas em inglês, tirei 7. Eu até postei lá no Instagram falando que, tipo assim, em inglês, eu me garanto, eu sou boa, porque eu faço curso e não sei o quê. Aí eu fiz a prova meio que rápido, assim. Não fiz prestando muita atenção. Não vou mentir, não fiz prestando muita atenção. Aí deu nisso. Já matemática, eu fiquei nervosa. Eu fiquei muito tempo fazendo a prova, muito tempo. Consegui acertar tudo. Então, se você acha que você é bom, presta atenção mesmo assim. Indireta pra mim mesma. É isso, autocrítica. Mas assim, a primeira dica que eu tenho pra dar pra vocês é usem roupas confortáveis pra estudar. Eu tô aqui, calça de pijama, isso ainda é blusa normal mesmo. Mas, geralmente, eu gosto de ficar de pijama mesmo. Eu tava com esse aqui. Só que aí, pra fazer o vídeo, eu troquei pelo menos a parte de cima. Esse aqui não vai ser o único vídeo de storyblog que eu vou fazer no canal, tipo, dentro desse tempo que eu vou ficar em casa. Porque a minha rotina de estudo, ela é muito... Não é fixa, porque eu não gosto de ser obrigada a nada. Eu gosto de estudar. Então, eu gosto de estudar eu, porque eu quero estudar. Não porque é uma obrigação. Aí é por isso que eu não tenho uma rotina fixa. Todo dia acordar a tal horário, estudar em tal horário, estudar em tal matéria. Não, é óbvio, né? Eu tenho uma noção do que eu vou fazer, essas coisas. Mas não é em horários fixos. Porque eu gosto de... Eu tô indo fazer... Exemplo, vou dar um exemplo pra vocês que eu sei que vocês vão se identificar. Tô indo lavar a louça. Porque eu sei que tá a louça lá e eu tenho que lavar. E minha mãe manda eu ir lavar a louça. Gente, eu vou, porque eu tenho que obedecer. Mas eu vou com tanto ódio. Porque eu já estava indo. Entendeu? Então é basicamente isso que acontece nos meus estudos. Eu gosto de ficar meio que, assim, livre. Aí, por exemplo, eu prefiro estudar na parte da tarde. Mas tem gente que prefere estudar de manhã. Aí você estuda no horário que você prefere. Eu prefiro estudar, tipo, de tarde. Porque de manhã eu geralmente estou em aula, né? Mas aí agora, no momento, eu estou é dormindo mesmo. De noite eu não funciono mais estudando de noite. Mas já teve época de eu ser melhor estudando de noite. Ou então de madrugada. Ai, muda muito. Você tem que ir se adaptando. Ai, quase que eu caio aqui sozinha. Ai, vai ser bom. Porque como eu vou fazer vários story vlogs. Vocês vão poder também ver qual vocês se identificam melhor. E qual dá mais certo com vocês. Eu também vou começar a estudar. E tem que se vão para o Enem. Eu vou fazer como treineira. Vou. Mas se eu passar, eu já vou ter passado. Então eu vou aproveitar para estudar. E, tipo, fazer uma boa prova, né? Até mesmo porque se eu não for bem. Eu vou ficar mal comigo mesma. Então eu quero ir bem. Ai, eu também vou gravar para vocês. Vou mostrar como vai ser meu plano de estudo. Vou mostrar tudo. Coisa de redação. Tudo, tudo, tudo. E já que vocês pedem, é vídeo de estudo que vocês querem. Então, ó. Toma. Inclusive, eu e o Spike, a gente tem uma novidade para contar para vocês. Conta para eles, Spike. Conta. Os comentários voltaram. Parece até um sonho. Fiquei tanto tempo sem comentário. Que vocês não estão... Ai, entendendo. Já aproveita que o comentário está ativado de novo. Já comenta aí quais são os tipos de vídeos que vocês vão querer, né? Tipo, de rotina de estudo. E outros vídeos também. Comentem. Comentem tudo. Agora vocês estão abertos para comentários. Porque antes tinha que ficar indo lá na comunidade. Enfim. Mas agora o YouTube já voltou com os comentários. E não. Não era eu que tirava. Era o YouTube, gente. Vocês sempre pediam para eu liberar os comentários. Mas não era eu. Era o YouTube. Mas agora já está tudo ok. Já falei tudo o que eu tinha para falar. Enquanto isso, a hora foi passando. Já está quase na hora de começar a aula. Então, eu vou pegar o livro. E mostrar para vocês como que eu faço quando a aula é online. Porque tem aula presencial também. Para quem não sabe, eu faço inglês no CNA. Eu me formo ano que vem. Falta pouquinho, gente. Falta um ano e meio só para eu acabar. E meu bem, graças a Deus. Mas aí tem aula presencial. Eu mostro para vocês lá nos stories. Sempre que eu vou. Só que hoje eu vou fazer online. Já que eu estou gravando, eu vou até estudar na minha mesinha de estudo hoje. Para ficar show. Entendeu? Porque tem vezes que eu estudo até na cama. Sentado. Mas não faz bem isso. Tem que sentar na cadeira bonitinho por causa da coluna. Aí agora eu vou pegar aqui a lapiseria e a borracha. Porque eu só uso isso para o inglês. Não uso caneta nem nada. Deixar aqui em cima. Já entrei na aula aqui então. Aí fica assim, ó, gente. Quem está fazendo no online. Quem está lá fazendo presencial. A professora está consertando o microfone que deu ruim. Mas, enfim. Aí tem gente lá também. Na verdade funciona com rodízio, né? Mas hoje, no caso, até era minha semana de ir. Mas aí eu não quis ir. Fiquei em casa. Mas, enfim. Vai começar. Eu mostro para vocês quando der para mostrar alguma coisa. Tem horas que tem breakout room. Que aí tem que fazer conversação. Tem que falar inglês. Vou mostrar meu inglês de Chernobyl para vocês. E vocês podem deixar. O meu maior medo da vida. Sabe qual é? Calma. Deixa eu deixar aqui. Enfim, mas o meu maior medo é que aqui a minha câmera está desligada e o meu áudio também. Mas o meu maior medo é, sei lá, dar bug no aplicativo. E está todo mundo me ouvindo agora. Eu tenho muito medo de dizer, sério. Juro, juro. Interpretação de texto agora, gente. Já perdi metade do áudio, né? Ainda bem que repete. Mas, ó. Tô perdida. Pronto. Fiz aqui essa parte já da interpretação de texto. Tirei o som da aula. Espero que ela não esteja falando nada de importante. Não esteja pedindo para eu responder. Mas, ok. Agora eu tenho que fazer outra parte. Que ela vai passar outro áudio. E tem que completar aqui com esses espacinhos, ó. Essa parte aqui do livro, entendeu? Ah, inclusive. Tudo que tem no livro ela vai transmitindo para a gente. Tudo que ela está mostrando lá na aula também. Presencial. É a mesma coisa praticamente. Só que eu estou em casa. Mas, tipo, é igualzinho mesmo. É porque, por exemplo, na escola. A aula online é bem diferente do que está passando no presencial. Aí tem gente que fica em dúvida. Se vale a pena fazer inglês à distância. No caso do CNA, vale. Porque é a mesma coisa, entendeu? Vale muito a pena. Vou continuar a aula aqui. Vou aumentar o volume. Né? Acho que não perdi nada. E continuar a aula. Gente, minha aula do inglês já acabou. Mas eu tenho que fazer os exercícios agora. Porque hoje é o último dia para entregar. Eu fiquei enrolando a semana inteira. Eu estou desde semana passada para fazer. Mas, enfim. Eu estou brincando com o Spike aqui agora. Vou tomar um cafezinho. E é isso. O pessoal no grupo da escola está falando que o teste de química está muito difícil. Foi com Deus. Ai, Spike, você me arranhou. E o de artes é mais tranquilo, né? Só que é chato. Não é uma matéria que eu gosto muito. Mas, é. São 5h46 agora. Olha. Vou ver se dá para vocês verem. Quanto brilho, meu Deus. Olha que linda, gente. Ela na minha festa. Nossa, que saudade. Mas é isso aí. Vou mostrar para vocês o meu cafezinho. Minha mãe está fazendo o meu café. Eu amo como minha mãe faz meu café. Quem me acompanha lá no Instagram sabe que às vezes minha mãe faz meu café. Eu sempre mostro. Vou mostrar hoje também. Já estou tomando meu cafezinho, então. O suco de abacaxi que minha mãe fez. O engraçado é que o nome é café. É, mas eu nem estou bebendo café. Eu estou bebendo suco de abacaxi. Está fazendo o lanche da tarde. É, lanche da tarde. Mas, enfim. Importante. Quando vocês estiverem estudando, deem uma pausa. Vão comer alguma coisa. Eu não fico estudando por mó tempão sem comer nada não, gente. E sem fazer pausa. Tem que pausar. Mas não é tipo assim. Estudou 5 minutos, faz uma pausa de 1 hora no celular. Pelo amor de Deus, né? Aí eu vou terminar de tomar café e aí a gente volta. Hoje é o aniversário do meu pai também. Eu acho que eu vou ter que fazer a prova bem rapidinho. Porque tem que sair para comemorar, né? O que você acha? Eu acho ótimo também. Enfim, vou terminar de comer aqui agora. Ficou uma delícia o misto quente, mãe. Obrigada. Faz um prêmio, então. Não, você deve... Sua especialidade está... Ponto o ovo, está ficando bem bom. Nossa, meu ovo é uma delícia. Pelo menos fritar o ovo, eu sei. Então aqui, gente. Já fiz o dever que eu falei para vocês, né? Que tinha que fazer. Está tudo certinho. De inglês, estou livre hoje. O curso, ele tem, acho que, 2 horas e meia de aula. 3 horas, não sei. Só que parece que ocupa a tarde inteira. Tanto que agora já está de noite, entendeu? E aí é um pouco cansativo. Porque a mente fica pensando em inglês um tempão. Quando eu acabo, não dá vontade de estudar mais nada. Mas a prova eu tenho até amanhã para entregar 1 hora. Como eu falei para vocês hoje no aniversário do meu pai. Não estava nos planos, nem sabia. Mas a gente vai para o shopping. Eu falei zoando. E aí acabou que a gente vai. Entendeu? Então eu não sei como que vai ser agora. Eu acho que eu vou fazer amanhã de manhã ou quando eu chegar. Faço ideia. Mas agora, no caso, eu vou me arrumar para ir para o shopping. Isso eu vou mostrar para vocês em um outro vídeo. Já que eu vou me arrumar, vou fazer um Arrumas Comigo mais vlog do aniversário do meu pai. Vocês vão poder assistir em outro vídeo. Esse aqui eu vou dar uma pausa nele por enquanto. Eu não vou finalizar agora. Porque para finalizar o dia de hoje, ainda falta a prova. Aí a gente vê que horas que ela vai ser feita, né? Voltei para o nosso story vlog. E é story vlog realzão mesmo, gente. Acabei de acordar. Acho que são umas 10 horas agora. Deixa eu vir para cá para poder ficar mais claro para vocês. E aí tem que continuar. O estudo não pode parar. Mas é porque ontem foi a amersagem do meu pai. Eu realmente saí. Vai ter vlog para vocês. Depois de vocês vão poder assistir. Não sei qual saiu primeiro, mas se já tiver saído vai estar aqui nos cards. E aí, como a prova dá para entregar até hoje, uma da tarde. Eu deixei para fazer hoje, né? Não ia fazer ontem quando eu cheguei cansadona. E aí vou continuar aqui com vocês agora. Vou fazer do jeito que eu estou mesmo, gente. Nem vou me trocar nem nada. Porque eu não sei quanto tempo que eu vou levar para fazer, né? São 10. Tenho até uma. Tem que ser rápido. Abri aqui as provas. Olha, eu vou começar pela de arte. Porque eu com certeza vou fazer mais rápido, né? Aí eu já até tinha escrito aqui. E aí agora é só fazer mesmo. Uhul! Coloca aí nos comentários qual é a sua matéria favorita. A minha com certeza não é artes e muito menos química. Mas acontece, né? Mas minhas matérias favoritas estão sendo português, matemática e inglês, que mora no meu coração para sempre. Sim, eu sou a doida que consegue gostar de português e matemática ao mesmo tempo, né? Não era assim sempre, mas agora é. Já fiz artes. Estou preenchendo aqui agora o cartão resposta. Calma, ó. Aí agora eu tenho que colocar aqui, né? Enviar a resposta. E eu espero que eu tire pelo menos mais de 5, né? Que eu acesse pelo menos a metade. Não sei, gente. Ai, mas eu acho que deu para tirar uma boa nota. Deixa eu enviar. E falta pouquíssimo. Eu tenho um pouquinho de tempo para fazer química. Ai, eu estou nervosa. Mas vai dar tempo. Em nome de Jesus. Vai ter que dar tempo. Momento de nervosismo. Ai, enviei. Estou nervosa. Já até chegou a confirmação aqui. Tá, agora vamos para a química. Olha a hora que eu acabei, gente. Falta, tipo, 15 minutos para eu terminar. E aí o meu celular está descarregando. O celular que eu estou gravando está descarregando. Tudo descarregando. Mas deu tempo. Estou com um gabarito aqui já, né? Bom, se é o gabarito eu não sei. Mas que é o meu. Agora eu tenho que ir marcando. Vai. A, 2, D. Ai, meu Deus. Meu Deus. Estou nervosa. Calma. Eu vou marcar aqui, gente. Então, esse foi o meu story vlog de ontem barra hoje, né? Vou trazer mais para vocês. Agora eu tenho que arrumar meu quarto para poder começar o dia. E hoje eu ainda tenho mais prova. Ai, gente. Sinceramente, vida de estudante não é fácil. Mas se vocês gostaram desse vídeo, não esqueça de dar um like, se inscrever no canal e deixar o seu comentário porque agora está ativado de novo. Uhul! Beijo e tchau. Até os próximos vídeos. Tchau, 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 tchau Obrigado.